Mais um giro está no ar, e hoje vamos saber quanto ganham os camarotes do BBB 24. O Big Brother Brasil 24 começou com 26 pessoas, sendo 20 anônimos da pipoca e 6 do camarote. E você sabia que os camarotes recebem para entrar? E não só isso, como esse cachê aumentou em relação à edição de 2023. O camarote é formado por MC Bin Laden, Vanessa Lopes, Vanessa Camargo, Rodriguinho, Vinícius Rodrigues e Yasmin Brunet. E eles receberão nada mais, nada menos que R$ 40 mil. O valor será dividido em quatro parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 25 mil. Ao assinar o contrato, os Brothers e Sisters dão ao reality show, o direito de uso da imagem e da voz para sempre. Tem ainda uma cláusula de confidencialidade. Os bastidores do programa não poderão ser revelados por ex-BBBs. Agora vamos falar sobre o assunto mais quente da casa. O terceiro paredão estava sendo muito esperado e temido na casa mais vigiada do Brasil. Para os Brothers, essa seria uma resposta de quem estaria certo na briga entre Nisan e Davi. Isso porque Pisani era um dos aliados mais próximos de Nisan e defendia o amigo. Já Davi, que também estava no paredão, estava do lado oposto e acreditava que Nisan era o manipulador da casa. E na noite da última terça-feira, a resposta do público veio. Pisani foi eliminado do BBB 24. O músico saiu com uma média de 7,66% dos votos. Beatriz teve uma média de 28,44% e Davi de 63,21%. Na madrugada, os participantes ficaram chocados com o resultado e tentaram criar teorias sobre a realidade da casa. Quanto à confusão, deixa nos comentários quem você queria que saísse nesse paredão. Tchau. Tchau.